Amandinha, você conseguiu uma toca tão grande, Amandinha, uma toca tão grande, né? Consegui! Eu que fiz! Que legal a toca, a toca da Amandinha, a toca, bem grande a toca. Não pode ficar aqui não! Não pode não? Não, fica lá na sua. Mas aqui tá apertadinha, Amandinha. Aqui tá apertadinha, aqui. Tá de uma minhoca. Aqui é de minhoca, Amandinha. Tá muito apertado. Eu tenho uma pá bola. Vocês querem ver a pá bola? Vem cá, eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é uma pá bola. É uma pá, quando eu faço pá, vira uma bola. Viu? É a pá bola, viu? De novo, de novo. Pá bola, pá! Alô? Viu? Eu faço uma pá e parece a bola, viu? Vem cá agora. Eu vou fazer uma pá bola aqui na porta da toca da Amandinha, né? Aqui, ó. Não deixa ela ver, não. Deixa ela ver, não. Ela tá dormindo. Pá bola! Pá! Tampou! Tampou! Vem, esconde! Esconde! Tá aberto! Esconde! Esconde, 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 esconde. Tá aberto! Tá aberto! Fiz errado! Amandinha, apareceu uma bola na festa da toca, Amandinha. Viu, Amandinha? Que bola! Aqui é a bola, Amandinha. Que bola! Gente, não funcionou. Eu vou ter que dar outra, tá bom? Vou ter que dar outra, tá bom? Aqui, ó. Outra é aqui. Deixa ela ver, não. Pá bola! Pronto! É! Que fechou! Esconde, esconde todo mundo! Vai, esconde! Esconde! Esconde, vai! Ela está escondinho! Ela não vai conseguir abrir, não vai abrir, não. Ela tá presa, presa no cabelo. É o que, Amandinha? Amandinha? Vem, coleta a minha toca. Mas agora a gente não consegue ver o que ela tá fazendo, né? Vamos espionar o que ela tá fazendo lá dentro da toca dela, da toca. Vem cá. Aqui, ó. Gente, eu tenho uma coisa aqui que é porque dá pra ver a toca, tá bom? Tá bom? Aqui, eu já mostrei pra vocês uma vez. É esse aqui, ó. Aqui, ó. De um lado não dá pra ver, mas do outro dá pra ver, tá vendo? Aí a gente vai fingir, a Amandinha vai pensar que só tá pedra, tá bom? Mas quando fica na frente da pedra, dá pra ver. Quer ver? Fica na frente da pedra, vai na frente da pedra, vai. Dá pra ver tudo. Tá vendo? Ô, Niki, eu tô vendo você, Niki. Eu tô vendo, tá vendo? Tá vendo. Agora vem cá, gente, vem cá. Peraí, põe aqui. E aqui. Aí, ó. Pronto, gente, coloquei. Agora a gente consegue ficar espionando a Amandinha aqui na toca. Aí. Olha lá, ó. O que ela tá fazendo? Ela tá comendo uma grande torta. Ela tá comendo uma torta gigante. Torta! Ô, gente, eu já sei. Vamos pegar um sapo, subir lá em cima, pegar um sapo, a gente joga em cima da torta. Um sapo. Isso! Aqui, ó. Eu tenho aqui um sapo, tá bom? Aqui, ó. Um sapo, aqui, ó. Tá vendo aqui o sapo? Aqui é um sapo, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aí eu vou subir aqui pra jogar o sapo em cima da torta, tá bom? Joga o sapo, joga o sapo. Pega um pouco, fica um pouco. Eu vou subir bem aqui, ó. A gente ficou olhando, tá bom? Ficou olhando, tá bom? Aqui, ó. Tá manhando. A torta. Bota, bota, Nick, bota! Eu vou não ver! Aqui, ó. Aqui. Ali é a torta. E a mãe já tá achando televisão. Vem cá. Ela tá achando televisão ali, ó. Ali, ó. Olha lá, ó. Ela tá achando televisão. E ela tá comendo a torta, tá bom? Vem ver, vem ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí aqui eu vou jogar o sapo, tá bom? Ó. Pensa da torta. Joga, joga. Vem cá, vem. Olha lá. Olha lá o sapo, gente! O sapo tá achando da torta. Quando a mandinha levantar pra p... A mandinha vai comer um pedaço, tava girando. A mandinha vai comer a torta. É isso! Ela comeu com o sapo! Ela comeu com o sapo! Ela comeu com o sapo! Deixa eu ver o sapo aqui! Ih! O sapo tá aqui! Ela não sabe o que a gente tá vendo. Ela virou a amiguinha do sapo. Pode comer, sapinho! Pode comer! Ela virou a amiguinha do sapo! Ah, não! Agora ela gosta de sapo! Mandinha, você virou a amiga do sapo! Depois virar pro sapo e me dar a torta! Não! O seu sapo tá fazendo aqui! Para! Para! Vem, para! Vamos embora! Vou embora, mandinha! Vou embora! Mandinha, eu fiquei bravo, viu? Fiquei bravo, mandinha. Agora a sua toca... Ela não tem mais toca! Eu tô fechando! Agora a sua toca não tem mais porta, mandinha! Não tem mais não! Não tem mais não! Vamos colocar outra porta, então! Não tem mais porta, viu, mandinha? Agora a sua toca não tem mais porta! Não é? Vem, gente! Eu vou tampar! Gente, ela tá tampando! Ela tá fazendo reboco, né? O reboco... Ela tem até videogame! É! Ela tem tudo rosa! Gente, vamos esperar ficar de noite e a gente abre sem ela ver, tá bom? Tá bom? Tá bom! Sim, sim, sim! Aqui, ó! Eu vou... Pronto! Eu fiz ficar de noite, viu? Ih! Ela vai dormindo! Ela vai dormindo, né? Vem cá! Vem cá! Quebra! Quebra só um pouquinho! Vem cá! Vem olhar! Vem olhar! Vou quebrar! Vou quebrar! Tá bom! Só! Ela é... Ih! Ela dormiu! Dormindo! Ela dormiu! Ela dormiu com um montão de sapinho, né? Vai pegar o videogame? Vai pegar o videogame? O videogame! O videogame, né? Sim! Eu pego, eu pego, eu pego! E as coisas rosas? Eu pego! Tá! Pronto! Só o videogame pra ela não se confiar, né? Pra ela não se confiar, né? É! Claro, claro! A gente põe aqui, ó! Nem cabe! A gente tem... Tem também... Pode pegar também... Essa... Essa... É só isso! Ela não vai se confiar, não, né? É! Ela vai se confiar, não, né? Aqui, deixa eu pôr aqui... Aqui... E aqui... E... Pé, um pouco! Pé, um pouco! Eu pego... Não! Vamos deixar aqui do ladinho, tá? E a gente pode pegar também... Só mais uma coisa, não vai se confiar, não, né? Essa... Essa aqui... Aí a gente põe isso aqui também e põe isso aqui e... Aí a gente pega logo a cama também! Não, a cama não, senão ela vai acordar! É um pedaço! Não tem como pegar pedaço da cama, não! Não vai se confiar! Pegar os sapinhos também! Deixa o sapo, Nath! Eu não quero sapo, não! Eu quero! Deixa o sapo, Nath! O sapo! Vai, gente! Vai, vai, vai! Ela não vai querer o sapo! Faz o reboco! Agora faz o reboco! Ela não vai nem perceber, né? Ela nem vai perceber! Ela não vai nem perceber! Aqui, ó! Vem cá, vou fazer o reboco agora! Aqui, ó! Aí agora eu vou fazer ficar de dia! Vai ficar de dia agora, filha! E corre! Ela acordou, ela acordou! É isso! Cadê minhas coisas? Vem, vem! Vem cá, vem cá! Escolhe as coisas! Eu sou fita, olha até meu sapo! Escolhe que não é só! Vem cá, vem cá! E eu vou pra videogame! Videogame! E eu não sou fã também! Eu tento estar jogando aqui! Acho que a gente levou muita coisa! Não, não vai perceber, não! É! Não sei, né! Não foi a gente, não! Não peguei esse videogame, não! Não tem nada aqui, não! Não tem nada aqui, não! A minha coisa de livro! Não, não é só coisa de livro, não, amandinha! Isso já era nosso! É a mesma! Isso aqui foi da minha casa! Não é não, amandinha! Isso apareceu aqui, amandinha! E essa mãe se põe a gente, a gente já faz tempo! Não, isso também apareceu aqui, amandinha! Não deixa ver o videogame, não! Não deixa ver o videogame, não! E esses sapos aqui são boas, não é meu! Tampa o videogame! Tampa o videogame! Tampa o videogame! Videogame! Ela não vai passar, ela não vai! Esse sapo também é meu! Eu vou entrar! Não entra, não! Não entra, não! Eu vou entrar! Não pode entrar, não! Ei, ei! Eu vou! Pode pegar as coisas! Mas pra que isso? Para! Eu vou entrar! Eu vou entrar, mas eu pego meu! Pegue ela, Sofia! Pegue ela, Sofia! Pegue ela! É nosso! É nosso! Ela não pegou o videogame! Ela não pegou o videogame, né? Não pegou não, né? Agora a gente colocou um videogame pra gente! A gente tem videogame! Tem videogame! Eu tô vendo o buraco de alguém fazendo cava-cava! Será que é ela? Ei, ei, ei! É isso! Ei! Ei! O videogame! Pega o videogame! Pega o videogame! Pega o videogame! Pega o videogame, Rick! Pega! Salva o videogame! Ai, não, ela não vai conseguir quebrar o videogame, não, porque o videogame tá protegido por pedra! Pedra é dura, né? É verdade! Protege o videogame! Eu vou ligar! Protege o videogame! Protege o videogame! Ela é gorda! Protege o videogame! Ela não vai pegar o videogame, não! Ah! Quebrou! Pegou tudo! Quebrou o videogame! Amandinha! Amandinha! Pelo menos agora a nossa toca também! Amandinha! Oi! Aquele videogame era seu, a gente roubou! A gente roubou, era seu, você quebrou! Você quebrou o seu próprio videogame, viu? E foi eu que peguei o videogame! Mas agora vocês não têm mais toca! Não tem mais toca, não, né? Não tem mais toca! Ô, gentia, ela não tem mais toca, né? Ela fez a mesma coisa que o dela! Ela fez a mesma coisa com a gente, a gente vai fazer a mesma coisa com o dela, não é? Vingança! Vingança! É porque tem vingança, vingança, né? Não é? Muita vingança! Aqui, então vamos fazer, tá bom? Eu coloco o tente, eu sei assim, tá bom? Então vamos pegar o esquerdo, tá bom? Espera um pouquinho! A gente tem que fazer certinho, né? Aqui, ó! Ela tá colocando outra coisa, ela comprou outra coisa, gente! Aqui, ó! É um armário! Aqui, ó! Vamos ver de outro aqui, ó! Aqui, ó! Ela colocou um armário, né? Um armário, né? Vem cá, vem cá, vem cá! Espera um pouco! Aqui, ó! Ah lá, ela tá colocando um armário! Olha, ele tá no sapinho! Enseio! É que, ó! Ela tá ficando de noite, ó, gente! Tá ficando de noite, tá bom? Ó! Ficou de noite! Ficou de noite! Ela tá vindo dormir! Ela tá vindo dormir aqui, ó! Ela vai dormir aqui! Aqui é a cara dela! Aqui é a cara dela! Ela vai tomar um susto! Ela vai tomar um susto aqui, um susto! É, pera! Espera um pouco! Não, não acende ainda não! Espera um pouco! A gente tem que fazer aqui do ladinho, do ladinho, tá bom? Vamos fazer um cabum bem aqui atrás, tá bom? Vamos pôr só um, tá bom? Aqui, ó! Tá bom! Ela vai tomar um susto com um cabum, né? Aí você fica aqui assim, gente, tá? Eu vou ficar olhando lá do outro lado, tá bom? Vai! Tá bom! Espera um pouco! Espera um pouquinho! Vai, Niki! Pronto! Você fala acende e corre, tá bom? Acende e corre! Acabou, vou acender! Acende e corre! Acendi! Vai! Acendi, acendi, acendi! Corre, corre, corre! Corre! Ih! Ah! 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 Você colocou só um! Desculpa, Niki! Eu vou colocar logo três! Coloca vários! Vou colocar mais uma... Ok, ó! Vou colocar um outro aqui, tá bom? Vai, Niki! Acende e corre! Acende e corre, tá bom? Acende e corre! Vai, 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 vai! Acende, acende! Ela tem sono pesado! Não acorda com nada! Vamos colocar embaixo da cama, né? Embaixo da cama, né? Isso! Embaixo da cama! Vai, Niki! Embaixo da cama! Agora ela vai acordar! Agora ela vai acordar com susto! Eu vou acender, hein? Vai, Niki! Acende, acende! Acende! Agende, acende! Os meninos estão... Bom dia! 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 Amandinha! Amandinha! Oi! Eu quero pedir desculpa e prometo não fazer mais! Não! 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 Para, Amandinha! Vem embora! Vai! Ai! Para! Vem embora! Mas eu pedi desculpa, Amandinha! Não! Amandinha, desculpa! Ei! Alcoraça! Não me presa aqui não, Amandinha! Eu vou fazer um repoco! Repoco, Amandinha! Eu vou fazer! Eu gostei!